A batalha contra as chamas em Évia, a segunda maior ilha da Grécia, parece interminável. Os incêndios avançam sem controlo. Neste domingo contaram-se seis dias consecutivos de chamas. Os fogos multifrentes atingiram várias aldeias da ilha e os residentes tiveram de ser deslocados. O vice-ministro da Proteção Civil da Grécia disse que os aviões de combate aos fogos enfrentaram vários obstáculos, incluindo a baixa visibilidade causada pelas espessas nuvens de fumo. Évia fica a nordeste da capital, Atenas. O incêndio na ilha espalhou-se rapidamente em várias frentes, devorando milhares de hectares de floresta. As autoridades gregas procuraram ajuda internacional. Croácia, Chipre, França, Israel, Roménia, Espanha e Suécia já enviaram meios aéreos. Outros países, incluindo o Reino Unido, Alemanha, Polónia e Catar, também enviaram ajuda. Na segunda-feira, espera-se que a temperatura na Grécia Central ultrapasse os 41 graus.